LIL ANGEL PORTUGUÊS Terminei! Olá! Supermãe, Supermãe Mamãe, você é tão legal pra brincar Comigo todo dia, juntinho Supermãe, Supermãe Mamãe, você é tão legal Sim, é demais E a gente ama muito você Mamãe, a gente só quer dizer Que você é a melhor mãe do mundo O dia é perfeito junto de você Supermãe, você é demais em tudo Mamãe, você é demais! Supermãe, Supermãe Mamãe, você é tão legal pra brincar Comigo todo dia, juntinho Supermãe, Supermãe Mamãe, mamãe, você é tão legal Supermãe, você é demais em tudo Que foto linda, Joãozinho Minha mamãe Supermãe, Supermãe Mamãe, você é tão legal em tudo Mamãe, você é tão legal pra brincar Comigo todo dia, juntinho Supermãe, Supermãe Mamãe, você é tão legal Sim, é demais Sim, é demais E a gente ama muito você Mamãe, a gente só quer dizer Que você é a melhor mãe do mundo Se bate o medo, eu te dou a mão Supermãe, você é demais em tudo Mamãe, você é demais Eba! Isso! Supermãe, Supermãe Mamãe, você é tão legal Sim, é demais E a gente ama muito Com você Tio Brilha Aham, a Supermãe está aqui Com seus super filhinhos É!